No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Caixa Seguridade, uma empresa ligada à Caixa Econômica Federal, a sua controladora, a exemplo da BB Seguridade, que é ligada ao Banco do Brasil. Caixa Seguridade fez IPO recente na Bolsa de Valores e nos últimos dias ela tem se destacado, ela deu um grande salto na sua valorização. Vou falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023, já adianto a você que foram resultados muito bons, vou mostrar mais à frente. Vamos fazer juntos a análise fundamentalista de alguns indicadores, vamos fazer a projeção de dividendos para o segundo semestre agora de 2023, mostrar possíveis datas de pagamento, fazer o preço teto e também vamos fazer a nossa análise gráfica. E pela análise gráfica, vamos verificar se está num bom momento de entrarmos no ativo. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos. E se você clicar no curtir, vai me ajudar bastante. Lembrando que nada do que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda. Como eu costumo dizer aqui no canal, é muito importante você verificar se o ativo faz sentido na sua estratégia de investimentos. Afinal de contas, quando você compra um ativo, ação ou fundo imobiliário, você está se tornando sócio da empresa. Então é muito importante que você faça um estudo sobre o ativo que você pretende colocar na sua carteira. Estou aqui com o relatório aberto, o release de resultados do segundo trimestre de 2023. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados que a Caixa trouxe. Podemos ver aqui no desempenho comercial, olhando já genericamente, podemos ver aqui que a Caixa trouxe excelentes resultados. Aqui no setor de prêmios emitidos, ela teve um resultado positivo de mais 16% em relação ao segundo trimestre de 2022. Na parte habitacional, teve um resultado de mais 9,6% em relação ao segundo trimestre de 2022. No residencial, nos prêmios emitidos, mais 8,8%. Na assistência, receitas, mais 166,8% em relação ao segundo trimestre de 2022. Na parte de capitalização, ela trouxe um resultado de quase 70% a mais em relação ao trimestre passado. Na parte de consórcios, de cartas de crédito, teve um aumento de 31,2%. E em sua previdência, mais 17,3%. Resumindo, pessoal, foram ótimos resultados. Não é à toa que o maior investidor da Bolsa de Valores, pessoa física, Luiz Barsi Filho, ele vem anunciando que tem comprado as ações da Caixa Seguridade. Eu disse para você o seguinte, que o mercado me ensinou que dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Então, com o dinheiro que eu vendi, uma BSE, eu comprei três da Caixa Seguradora. Olhando agora para os principais números do segundo trimestre de 2023, de uma forma consignada, podemos ver aqui que o lucro recorrente do segundo trimestre de 2023 foi de R$ 822,6 milhões, superior ao segundo trimestre de 2022, em mais 20,8%. E quando a gente olha para o resultado semestral, essa porcentagem fica ainda maior, 32,7%. A receita operacional no segundo trimestre de 2023 foi de cerca de R$ 1,1 bilhões, um resultado 22,2% maior do que o segundo trimestre de 2022. E comparando com o semestre, o resultado foi de 36,6% a mais. Quando olhamos para o ROE ajustado da Caixa Seguridade, estamos com um ROE de 55,4%. Lembrando que o ROE no segundo trimestre de 2022 era 45,5%, ou seja, aumentou quase 10% no seu ROE em relação ao trimestre passado. Olhando agora alguns indicadores da Caixa Seguridade, ou no site Investidor 10, Cotação atual, quando grava o vídeo, está R$ 11,09. Podemos ver que a Caixa já teve uma valorização muito boa nos últimos 12 meses, 32,30%. Está com um PL de 9,74%. O PL reflete o tempo em anos que o investidor terá o seu retorno de volta. Está com um PVP de 2,77%. Lembrando que PVP 1 é o preço normal do ativo. Quando o PVP está acima de 1, o ativo está com ágio. E quando o PVP está abaixo de 1, o ativo está com desconto. Porém, a Caixa Seguridade é um caso à parte. O mercado paga a mais do que o ativo realmente vale. Lembrando que a Caixa não tem instalações físicas. Ela se utiliza das instalações da Caixa Econômica Federal. E está com um dividend yield de 7,77%. Olhando aqui no histórico de dividendos, podemos perceber aqui que eles vêm crescendo de 2021 para cá. Podemos verificar também que a Caixa Seguridade não tem dívidas. Então, podemos concluir que ela tem em seu caixa R$ 826 milhões, segundo informações aqui do site Investidor 10. Tem um free-froach de 17,25%. O que é free-froach? Free-froach é a quantidade de ações que estão disponíveis para negociação na Bolsa de Valores. Tem um tag-along de 100% e isso é muito bom. Tag-along de 100% é uma proteção aos acionistas minoritários. E ela tem um total de 3 bilhões de ações. Tem uma liquidez média diária de mais de R$ 67 milhões. E isso é muito bom aos seus acionistas, porque poderá comprar ou vender as ações a qualquer momento. Vou mostrar agora o histórico de dividendos. Essa é uma parte bastante importante para nós projetarmos os dividendos para o segundo semestre. Em 2022, o lucro líquido ajustado da Caixa Seguridade foi de R$ 2,787 milhões. O total pago em dividendos aos seus acionistas foi de R$ 2,558 milhões. E o payout foi de 91,8%. O que é payout? Payout é o percentual que a empresa paga do seu lucro líquido ajustado aos seus acionistas. Ou seja, 90% de R$ 2,787 milhões deu esse total aqui de R$ 2,558 milhões. Esse valor total do lucro líquido ajustado, a Caixa dividiu em duas etapas. Pagou a primeira parte, cerca de R$ 1 bilhão no segundo semestre de 2022, mais especificamente no mês de novembro, pagando aí um percentual de R$ 0,35 por ação. E o restante do valor, cerca de R$ 1,5 bilhão, foram pagos no dia 8 de maio de 2023, fazendo aí um total de R$ 0,50 por ação. Bom, o que a gente pode deduzir com isso aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no histórico de pagamentos da Caixa Seguridade. Em 2022, ela pagou em novembro. Se nós descermos aqui para 2021, percebemos aqui que ela também pagou em novembro. Então, tudo indica que agora em 2023, a Caixa também pague os seus dividendos no mês de novembro. Então, vamos calcular o possível dividendos que a Caixa poderá pagar no segundo semestre de 2023. Estou aqui com a planilha de Excel. Vamos fazer agora os dividendos projetivos para o segundo semestre de 2023. Lembrando que é apenas uma projeção, tá, pessoal? Nada aqui é garantia. Estamos fazendo apenas uma simulação, uma projeção de um possível dividendos que a Caixa poderá pagar no segundo semestre. Precisamos aqui do lucro líquido estimado. Onde que a gente pega esse resultado? Lá no relatório gerencial da Caixa. Estou aqui no relatório gerencial. Esse relatório você pega na internet. Basta escrever R, Caixa Seguridade, segundo trimestre de 2023. Vai clicar aqui nessa primeira opção. O que interessa para a gente aqui? O primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2023. Nós vamos pegar o lucro líquido recorrente. Se nós descermos aqui no relatório, ele vai estar aqui nessa parte de baixo. O lucro líquido recorrente. Então, em 2021, a Caixa apresentou um resultado de 820,1 milhões. Vamos somar aqui na nossa calculadora. 820,1 milhões mais... E no segundo trimestre de 2023, 822,6 milhões mais 822,6 milhões, que deu um total de 1,642,000,000. Como é projetivo, vamos projetar para o segundo semestre o primeiro semestre. Então, vamos dobrar esse valor. Lembrando que é apenas uma projeção. Estamos fazendo isso para acharmos o possível dividendos que será pago no segundo semestre. Então, vamos dobrar isso aqui, vezes 2. Vai dar um total de 3,285,000,000. Vamos colocar lá na nossa planilha de Excel. 3,285,4 bilhões. Então, temos aqui o lucro líquido estimado. E o payout? Qual o valor que eu vou colocar aqui do payout? Vamos voltar aqui no histórico de dividendos. Podemos ver aqui no histórico de dividendos. Em 2020, o payout foi 90%, 2021, 90% e 2022, 91%. Então, 90% de payout do possível lucro estimado vai dar um total de dividendos para pagar de 2,956,000,000. O número de ações é de 3,000,000,000. Então, os dividendos por ação em 2023, lógico que é uma projeção, vai dar quase 1 real, 99 centavos. Lembrando que a Caixa já pagou 0,50 centavos em maio de 2023. O valor da ação hoje está R$11,09. E o dividend yield estimado está em 8,89%. Vamos fazer agora o preço teto por ação da Caixa Seguridade. Então, se você quiser receber no mínimo de 6%, que é a fórmula do Décio Bazin, e também utilizada pelo Luiz Barsi, o preço teto seria de R$16,43. Se você quiser aumentar para 8%, o preço teto seria de R$12,32. Ou se você quiser um preço teto de R$10,00 na sua estratégia de investimento, o preço seria de R$9,86. Vou fazer agora a análise gráfica da Caixa Seguridade. E a análise gráfica, ela nos dá o parâmetro se está num bom momento ou não de comprarmos as ações. Estou no site TradingView, o link fica na descrição do vídeo. Quem já é mais antigo do canal já conhece o indicador RSI. Quando ele está aqui na sua parte superior, não é momento de compra. O momento de compra é quando ele bate o fundo, quando ele está na parte inferior. Neste momento, o indicador está batendo o seu fundo. Então, a Caixa Seguridade, olhando graficamente, está num bom momento de compra. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando mais uma vez que nada do que apresentei aqui é indicação de compra ou venda. É muito importante que você faça a sua análise e que você avalie se o ativo faz sentido na sua carteira de investimento. E se você está chegando agora no canal, eu te convido a se inscrever. E se você clicar no curtir, vai me ajudar bastante. Um grande abraço a você, bons investimentos e até o próximo vídeo.